Olá pessoal, meu nome é Flávio Estamos aqui no stand da ZF Fenatran 2024 ZF que é líder no segmento de carretas Trouxemos para esse segmento, esses dois produtos, o IEBS e a PRV Produto este que vai atender a nova legislação que vem ano que vem para controle e estabilidade Atendemos essa legislação desde a versão básica, que é esse produto que está aqui Foi desenvolvido pelo mercado brasileiro, pensando nas nossas características de suspensão mecânica É um produto que evita acidentes, ele auxilia na prevenção ao tombamento Ele tem uma comunicação entre cavalo mecânico e carretas Quando eu falo carretas, estou falando de bitrem e rodotrem também Devido ao sistema de CAN que a gente faz a comunicação entre eles E ele trabalha junto com a PRV A PRV é essa válvula que está aqui do lado Ela substitui aquele painel que vocês devem conhecer, que tem na carreta com dois botões hoje A gente elimina um dos botões, trazendo um botão único com três posições, fazendo as mesmas funções A gente traz muito mais recursos para o módulo, para a válvula, para o IEBS Funções de emergência, ABS e sistema que evita tombamento, está tudo aqui nesse módulo Esse é um produto que a gente vai atender o mercado a partir do ano que vem Os maiores fabricantes de carreta do Brasil vão ser equipados desse sistema Esperamos vocês aqui na FENATRAN 2024, Stand E 228 Tchau! 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 Tchau!